Bom galera, não sei se você sabe, mas eu criei um Twitter há pouco tempo, cara, e não demorou mais do que um mês pra eu ter o nosso primeiro tweet viral, cara. E qual que foi ele? Qual que foi o tweet, André, que você fez viral? Foi algum meme interessante? Como um burrinho chorando esperando uma chuva de picanha? Foi este aqui, galera. Olha só, eu botei aqui, gerei uma imagem no MidJourney, então eu não estou infringindo direitos autorais de nenhum jovem menor de idade ou algo do tipo, como me acusaram aqui também. Eu botei, ó, esse jovem vira hambúrguer no McDonald's nos Estados Unidos, ele ganha um salário mínimo lá. Esse mesmo jovem tem mais poder de compra do que os 10% mais ricos do Brasil, mas pelo menos aqui temos os benefícios como o SUS e a CLT e a aposentadoria, não é mesmo? E se a gente clicar aqui, galera? Cara, deu cento e... quantos mil deu? Deixa eu voltar aqui rapidão. Deu cento e treze mil visualizações, deu mil e novecentos likes, deu duzentos reposts e trezentos e tridão comentários, tá ligado? E nos comentários aqui a gente tem desde leves ameaças de morte até coisas interessantes, tá? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Porque eu separei alguns dados aqui pra gente conversar porque eu acho que isso é extremamente interessante. Quando a gente conversa, quando a gente levanta essas dúvidas, quando a gente levanta essas questões e a gente abre uma parada pra pessoas ali poderem conversar, pessoas que são contra, pessoas que são a favor, pessoas que concordam, pessoas que discordam e todo mundo ali levantar algumas opiniões, isso é extremamente interessante, agrega ao nosso debate, tá? Mas antes de continuar isso, eu vou deixar um anúncio aí da GVG Mall, que é patrocinadora oficial aqui do canal, tá? Então, olha aí, a melhor maneira pra vocês ajudarem o canal é comprando chaves de Windows e Office pra botar aí na sua casa, aí através dos nossos links da GVG Mall, então links aqui na descrição. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGMO, por patrocinar este vídeo. Bom, vamos dar uma olhada aqui então, porque muitas pessoas não gostaram que eu fiz essa comparação aqui, porque falaram que a média do brasileiro, o brasileiro, os top 10% ganha 200 mil, ganha 500 mil, ganha 1 milhão. Eu não consegui entender, cara, porque quando eu fui pesquisar sobre os dados de quanto ganham as pessoas dentro do Brasil, cara, eu fiquei muito triste, eu fiquei extremamente triste, tá? Porque tem dados do IBGE, tem dados de diversos institutos do próprio governo divulgando esses dados. Não sou eu que tô tirando da minha bunda essa informação, tá ligado? E se você jogar no Google, quanto ganham os 10% mais ricos do Brasil hoje? Vamos tentar fazer ao vivo aqui, ó. Quanto ganham os 10% mais ricos do Brasil, tá ligado? Se você colocar, galera, se você colocar isso no Google, se você colocar isso no Google, quanto ganham os 10% mais ricos do Brasil? Vai ter que, ó, 40% da população, os mais pobres, ganham 253 reais. 50% ganham até 1.500, os 10% mais ricos ganham 7.933 reais, tá? 7.900... qualquer pessoa que ganhar mais de 7.933 reais, vocês já estão entre os 10% mais ricos do Brasil. E isso é triste pra Dedéu. Isso é triste pra Dedéu, porque a gente tá, né? Na décima segunda, a gente tá, acho que décima primeira, décima segunda, maior PIB do mundo, mas em renda per capita, em renda por cidadão dentro do Brasil, a gente tá na 83ª, posição 83 do ranking. Então, isso aqui é um absurdo, cara. E aí nós temos diversos ranks, né? A galera foi colocando diversos e diversos e diversos... Eu fico triste quando eu vejo isso. Eu tô... eu tô... eu tô... na real, eu fico triste quando eu vejo isso aqui. Que pra ti ser o top 10% mais rico, o topo da pirâmide dentro do Brasil, você tem ganhado 7.933 reais, cara. Isso aqui é muito pouco, cara. Não que é pouco, pô, é dinheiro pra Dedéu, velho. Eu vivo muito bem ganhando menos que isso. Mas eu tô falando, mas isso é triste, cara, porque em países desenvolvidos, caraca, isso aqui é 10, 15, 20 vezes mais que isso. Cara, é absurdo. E a gente tem aqui um pequeno mapa, que foi compartilhado por alguns de vocês aí também, botando renda média mensal dos brasileiros. Maior que 2.500 reais é aqui na região sul e tal. De 2.000... de 2.000 e 1 a 2.500 a que tá nesse verdinho um pouco mais escuro. Maior que 2.500 é só o Distrito Federal, né? De 2.000 e 1 a 2.500 é a região verde. De 1.500 a 2.000 é a região um pouco mais verde, mais clara. De 1.000 a 1.500 é a região amarela. E até 1.000 reais a gente tem um estado aqui. Que estado que é esse, galera? Maranhão, né? É Maranhão? Acho que é, né? Tá escrito aqui, né? Maranhão, né? Que é menos de 1.000 reais, galera. Sabe qual que era? Cara, isso aqui é um dado do ano passado, tá? Isso aqui é um dado do ano passado. Isso aqui me deixou muito triste, cara. Isso aqui me deixou muito triste. E a região norte e nordeste, que é onde o painho tem o curral eleitoral dele lá, é a região que menos ganha grana do Brasil inteiro. Sabe qual que era? E o próprio Lula comentou, ah, quem vota no... O cara começa a ganhar um pouquinho de grana, ele já não vota mais na gente. Mas vamos lá, vamos pegar aqui, porque eu tenho alguns dados interessantes, porque eu quero comentar pra vocês. E eu acho que essa nossa... Eu não tô aqui pra... Obviamente eu tô aqui pra mostrar os dados pra vocês e rir dos esquerdistas, tá? Mas obviamente, galera, eu vou deixar em aberto aqui os comentários. Não vou banir ninguém. Deixem sugestões, deixem dicas e coisa arada, porque... Vamos lá, vamos conversar aqui. Olha só. Nos Estados Unidos, tá? Não existe... Não existe, tipo, salário mínimo, tá? Não existe salário mínimo nos Estados Unidos. Existe a hora mínima. Então, se a gente pegar o pior estado americano, o pior estado americano que menos paga por hora, tem alguns, aqui tem uns 5, 6 estados que pagam 7 dólares e 25 por hora trabalhada, tá? E tem os estados que estão no completo oposto, que pagam 15, 16 e agora tem alguns estados indo pra 17 ou 18, mas tá em votação ainda, tá? Então, mas nós vamos pegar aqui o quê? Nós vamos pegar o pior estado americano. Se o cara trabalhar 220 horas... Deixa eu só confirmar aqui, porque no Brasil a gente trabalha 220 horas, né? São 220 horas vezes 7,25. Dá 1.595. Tá correto. Então, se esse cara tiver a mesma carga horária do que um brasileiro, ele ganha isso, tá? Ele ganha isso, tá? Então, e no Brasil, a gente tem essa informação aqui, ó. No Brasil a gente tem essa informação. Você trabalhando as 220 horas também, a 1.412, que é o salário mínimo hoje dentro do Brasil, no Brasil tem salário mínimo, nos Estados Unidos tem hora mínima, são diferentes, tá? Você ganha 6,42 por hora, tá? Então, vamos lá. Agora a gente começa tendo isso aqui como base, tendo isso aqui como base, que são as horas trabalhadas, né? Vamos calcular que o americano trabalha 220 horas. É interessante, é interessante a gente saber que nos Estados Unidos também não tem essa limitação. Se tu quiser trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, 16 horas por dia, você pode trabalhar. Você vai ganhar 16 vezes a sua hora. No Brasil não, né? Se tu trabalhar mais que 8 horas, tem que falar com o sindicato. Tem um monte de regra, tem um monte de balaquice, tá? E agora, vamos lá. Primeiro, acho que vamos começar no Easy Mode, tá? Primeiro vamos começar no modo fácil, tá? Primeiro a gente vai começar no modo fácil e depois a gente vai cavocando um pouco mais, tá? Depois a gente vai ver o preço dos aluguel, o preço das casas, o preço de carro e tudo mais. Mas vamos lá, vamos começar no Easy Mode total. Vamos começar aqui em coisas que eu sei que são vitórias fáceis pra mim, pro meu argumento, tá? Que é o quê? O Nintendo Switch no Brasil. Quanto é que é o Nintendo Switch no Brasil? R$2.299. Dá um total de 358 horas trabalhadas. O Nintendo Switch, então, pra te comprar hoje um videogame dentro do Brasil, são R$2.299,00, são 350 horas trabalhadas, tá? E nos Estados Unidos, pra comprar o mesmo Nintendo Switch, são 300 dólares, são 41 horas trabalhadas. Como é que tu explica isso pra mim? Como é que tu... Ô esquerdista, ô esquerdista, ô esquerdista, como é que tu explica isso aqui pra mim? Hã? Ah, André, mas veja bem, André. Mas veja bem, André. Lá, André, lá, o aluguel é muito caro. Lá, a comida é muito cara. Será mesmo? Então vamos começar pelos carros, né? Porque acho que carro... Carro é prioridade do que casa aqui dentro do Brasil, né? E a gente tem aqui, eu vou usar o índice Corolla, né? Porque é o carro que eu tenho. Eu tenho um Corolla velho, né? Eu já tenho um Corolla antigo. Mas vamos usar o índice Corolla aqui. A gente tem o Corolla aqui dentro do Bostil, dentro do Brasil, tá? E nós temos aqui, cara, Corolla, tá? Então tem a versão aqui do Corolla, o GLI. O GLI é pra quem vai comprar a Corolla pra fazer Uber, tá ligado? Geralmente motorista de táxi compra, porque é a única versão que tem câmbio manual, tá? E aí tem o XEI, tá? Tem o XEI e tem o Altis, né? Tem o Altis, que esse aqui é pra branquitude total, né, irmão? Mas, cara, pra esse termo dessa comparação, eu vou pegar o GLI, tá? Eu vou pegar o GLI, que é o mais barato. É o Corolla mais barato que tem dentro do Brasil hoje. Ele custa R$148.990,00, tá? R$148.990,00. Então a versão mais barata dos Corollas, olha quanto é que ela custa aqui. Ela custa... Deixa eu dar uns enters aqui, pra gente deixar só o Corolla aqui, ó. Então um Corolla nos Estados Unidos, R$22.000,00, tá? E um Corolla no Brasil, mais barato, R$148.000,00. Em quanto tempo uma pessoa compra um Corolla nos Estados Unidos? Em quanto tempo uma pessoa compra um Corolla no Brasil? Vamos lá ver? Olha quantas horas de trabalho dá. Olha quantas horas de trabalho dá. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, ganhando R$7,25,00, ganhando o salário mais merda possível nos Estados Unidos. Tu trabalha R$3.000,00. E no Brasil, R$23.000,00. A diferença é leve. Então, nossa, André, não. O cara virando hambúrguer no McDonald's, ele não vai ter esse poder todo de compra. Como que não? Como que não? Ele trabalha nove vezes menos pra comprar um Switch, ele trabalha nove vezes menos pra comprar um Corolla. Padre, mas aí tu tá aloprando, André. Porque sabe qual é que era, André? Você tá olhando videogame. Pobre não come videogame. Pobre não come carro. Mas pobre tem que ter casa? Vamos dar uma olhada no preço das casas? Vamos dar uma olhada no preço das casas? Porque a galera comentou assim pra mim, André, o aluguel, André, o aluguel nos Estados Unidos é muito caro. André, o aluguel nos Estados Unidos é muito caro. Não, lá nos Estados Unidos o aluguel é muito caro. E aí eu falei, e no Brasil é barato? E no Brasil é barato, galera? Eu entrei aqui nesse site chamado Zap Móveis, tá? E eu coloquei móveis e estância velha, aluguel, e botei pra filtrar pelo mais barato. Botei pra filtrar pelo mais barato. Então estamos em Estância Velha, Rio Grande do Sul, uma cidade com 45 mil habitantes. Eu botei pra filtrar os imóveis por o mais barato possível. Galera, eu não vou clicar nos imóveis, mas eu cliquei nos imóveis. São imóveis mais antigos e tudo mais, né? Esse aqui eu até achei interessante, porque diz aqui 80 metros quadrados por 800 reais, não me parece ruim, tá ligado? Mas tu clica no imóvel e ele é um pouco velhinho, né? Eu não vou entrar no mérito de ser ou não ser um imóvel mais novo ou não, né, cara? Então, tipo, aqui tem salas comerciais, né? Que não são o nosso propósito, né? Tem muitas salas comerciais aqui e tal, não são o nosso propósito. Tá, eu vou clicar nesse primeiro, eu vou clicar nesse primeiro, já que vocês estão me pressionando, já que vocês estão me pressionando, tá? Então nós temos aqui, olha o imóvel. Vamos dar uma olhada no imóvel, 800 e poucos reais, tá? Uma sala grande, uma sala bem grande, na verdade, aqui muito mais grande do que a sala que eu tenho hoje na minha casa, né? Então uma sala legal, um banheiro e o verdinho, ok. Tá, o banheiro verdinho, tem uma escadariazinha aqui do lado, ele é num morro, né? É num morro e tal. Então show de bola, temos aqui então esse imóvel por 800 reais por mês, tá? Ok. E aí a gente tem aqui, eu peguei um outro apartamento com dois quartos aqui, acho que é aquele segundo imóvel, né? Esse segundo imóvel que tá aqui, ó. 800 e poucos reais por mês. Porque o pessoal comentou o seguinte, mas nunca que um cara virando hambúrguer no McDonald's ele vai conseguir pagar um aluguel, ele vai conseguir comer comida, ele vai conseguir não sei o que lá. E eu falei, cara, mas vocês estão pegando a realidade, eu tô falando ali, um jovem, primeiro emprego, provavelmente ele mora com os pais ainda. Eu tô falando do poder de compra, mas tudo bem, vamos pensar que esse jovem mora com os pais dentro do Brasil e mora com os pais lá. Vamos simular coisas parecidas, vamos simular coisas iguais, tá? Mas olha só, a gente tem aqui então 800 reais, tu começa a alugar algumas casas. Eu preciso ser justo pra vocês, que aqui na minha cidade tem kitnets a partir de 550 a 600 reais. O kitnet é uma sala com cozinha junto e um banheiro. E em São Paulo eles chamam de flat isso, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês o que a gente pode comprar nos Estados Unidos por algo muito parecido, tá? Aqui nós temos o aluguel de 765 dólares a 990 dólares, tá? Então aqui é uma, tipo uma república, né? Aquela, é vários apartamentinhos, como se fossem vários kitnets e tal. E aqui nós temos, né, cara, tem a descrição aqui e tudo mais, tá? Tem a descrição aqui e tudo mais, tem ali quantos metros quadrados são. Dá pra gente olhar algumas fotos aqui do interior, né? Dá pra olhar, ó, são várias, vários negócios. É tipo uma kitnet, cara. É uma sala com cozinha, na verdade aqui é uma sala com cozinha e aí tem um quarto e aí tem um banheiro. É um pouco mais que uma kitnet, é um pouco mais do que um mero kitnet, né? E, cara, tem diversas fotos aqui de diversas unidades que tem pra vender. Não por nada, mas olhando aqui as fotos me parecem que essas casas aqui são muito mais interessantes do que as casas que tem no Brasil. Mas vamos tentar achar uma muito mais barata, tá? Vamos tentar achar uma muito mais barata. Eu achei uma aqui que é um porão de uma casa. Isso é muito tranquilo nos Estados Unidos onde as pessoas fazem uma reforma no porão e alugam o porão pra alguém. Esse porão aqui, uma cama, um quarto, é uma kitnet, tá pra alugar por 300 dólares. No Brasil, tu não acha kitnets por 300 reais, pelo menos aqui na nossa cidade tu não acha mais. E olha só, tem um banheirinho, ok? Um banheirinho americano, tem carpete, né? Geralmente são construções mais antigas. Tem um carpete aqui no quarto com um closetzinho, tem uma cozinha ok, né? E é isso, cara, tá ligado? Super barato por 300 dólares, tá? E nós temos aqui um pouco mais caro. Olha só, aqui a gente tem diversas unidades também num condomíniozinho desses, entre 400 dólares a 650 dólares. Vale lembrar, pessoal, que eu tô pegando essas construções americanas no estado de Iowa, tá? Eu quis pegar num estado pequeno pra tentar simular uma cidade pequena como eu estou pegando aqui também, tá? Eu estou pegando aqui distância velha, tá? Então nós temos de 430 dólares a 650 dólares. Aqui tem 2 ou 3 quartos, tá? Então aqui já é um nivelzinho um pouco maior, tá? Aqui já é uma coisinha. Olha essa cozinha, cara. Uma cozinha dessa custa 30 mil reais no Brasil, cara. Tá? Olha só. Olha que bacana. É uma unidade bem legal, tem 2 ou 3 quartos, tá? Super tranquilo, cara. Super bem cuidadinho, super legal, né? Nesse condomíniozinho aqui e tal, de 400 a 650 dólares. Entendeu? Então tipo as pessoas falam assim, não, mas o aluguel lá é caro, mas aqui é barato isso, aqui é barato aquilo. Eu falei, irmão, calma, calma, porque eu acho que a gente tem que olhar outras coisas também, né? Porque o pessoal vai falar assim, não, André, o aluguel tu ganhou, mas e pra comprar uma casa? E pra comprar uma casa, André? Como é que é uma casa pra comprar? E eu entrei aqui no tal do Zap Móveis novamente, coloquei aqui a instância velha, coloquei casas à venda e coloquei pra filtrar por preço. Tá? Coloquei para filtrar por preço, tá? Então nós temos aqui as casas, eu não filtrei por tamanho de casa, eu não filtrei por nada, tá? Então a gente tem uma casa aqui, ó, Rincão Gaúcho, tá? Aqui é um bairro que a distância é velha, ok? Nós temos aqui casa no sol nascente, uma casa de 38 metros, 38 metros quadrados é uma sala, é uma sala, né? É uma sala e uma cozinha junto, talvez, né? Aqui nós temos uma casa de 53 metros, nós temos uma casa aqui de 50 metros, então nós temos várias casas aqui, mas vocês estão vendo que o preço inicial é 100 mil, não existe uma casa de menos de 100 mil reais, tá? Pelo menos aqui na minha cidade não existe pra vender nenhuma casa de menos de 100 mil. E vocês podem ver, cara, eu não quero julgar porque eu nem casa tenho, eu moro de aluguel, mas nós temos aqui casas, enfim, é nítido olhar que são casas um pouco mais antigas, são casas mais recuadas, não são casas nem próximas aqui do centro da cidade, mas, olha só, uma casa ok aqui, 190 mil, tá? Uma casa de 190 mil, uma casa de 198 mil, uma casa de 199 mil, e é isso que eu falo pra vocês, eu gostaria muito que vocês dessem esse exercício. Escreve aí, imobiliária na tua cidade, escreve imobiliária e do nome da tua cidade. Entra numa imobiliária ali e olha os preços das casas que tem. Cara, vocês vão cair pra trás, vocês vão cair pra trás. Porque eu também entrei lá nos Estados Unidos, eu entrei também lá nos Estados Unidos, nesse site aqui, deixa eu puxar um pouco pro lado, deixa eu puxar um pouco pro lado, o Zillow, galera, ele é o maior agregador, tá? Ele é o maior agregador de venda de casas e tal dos Estados Unidos, tá? Então, aqui a gente pode entrar no Zillow e a gente pode ver casas que tem em torno de... Então, eu acho que com o preço das coisas que a gente viu, que lá o salário mínimo é cerca de 1.500 a 1.700 dólares, 1.500, 1.600 dólares e no Brasil é 1.400, dá pra gente fazer um fator de equivalência porque é quase um pra um, tá ligado? É quase um pra um essa equivalência. Então, o valor das casas vai ser mais ou menos isso. Então, a gente pode comparar casas de 200 mil reais dentro do Brasil ou de 150, 180 mil reais aqui dentro do Brasil e comparar com casas de 150, 180 mil também lá no estado de Iowa, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, a casa mais barata que eles têm. Eu botei pra filtrar por preço. Vamos pegar a casa mais barata que tem, tá? Vamos pegar a casa mais barata que tem aqui no estado de Iowa, tá? Essa casa tem 1.300 square feet. Eu não sei quantos square feet dá em metros. Isso dá o quê? 115 metros? 112 metros? É, dá 122, tá? Dá 122, 122 metros. Ó, não estou tão ruim, tá? Mas olha essa casa, tá? Vamos comparar com casas no Brasil de 150, 170 mil reais e casas de 150 mil dólares nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada nesse lixo dessa casa? Porque a casa, porque aluguel nos Estados Unidos é uma merda, porque casa nos Estados Unidos é uma merda, porque carro nos Estados Unidos é uma merda, tudo é uma merda. O que é bom é ter CLT. O que é bom é ter CLT. Olha que casa maravilhosa. Olha que casa maravilhosa, meus queridos. Uma casa de 122 metros quadrados. É isso que eu estou procurando na minha vida. É isso que eu estou procurando na minha vida. Olha só um laminadinho no chão, aqui é piso de madeira, talvez, hein? Parece piso de madeira. Mas vamos pensar que é um laminado. Olha só um laminadinho, olha só que casa linda. Olha que casa maravilhosa. Claro, numa cidade pequena, né? Isso vocês têm que entender que ambas as casas, eu estou olhando casas no Brasil, numa cidade pequena, e aqui eu estou olhando casas nos Estados Unidos, numa cidade pequena também. Uma casa dessas aqui em Nova York vai ser 12 milhões de reais, 12 milhões de dólares. Vai ser muito cara. Mas, cara, é uma casa ok, não tem nada, nitidamente ver esse... Olha, cara, minha esposa ia adorar isso aqui, cara, uma penteadeira pra pentear e coisa. Adorar isso aqui. Olha só, tem até um teto lá e tudo mais, a casa de máquinas. Cara, super justo, super tranquilo, tá? Então, o que a gente pode tirar de conclusão disso aqui tudo, tá ligado? Os Estados Unidos é um país muito diferente do Brasil. É muito diferente. A gente pode ver aqui pelos preços, né? A gente pode ver que lá se ganha por hora, né? se trabalhar 220 horas vai ganhar 1.595 dólares, no Brasil 1.412 reais pra trabalhar 200 e poucas horas, um Nintendo Switch no Brasil custa 358 horas enquanto lá 41 horas, um Toyota Corolla custa 3 mil horas de trabalho nos Estados Unidos enquanto 23 mil horas no Brasil. A gente viu tudo isso, né? E a gente olhando o preço dos aluguéis, dá pra gente ver que tem aluguéis mais baratos e tem aluguéis mais caros lá. E eu vi algumas pessoas falando assim, nossa, eu fui pros Estados Unidos, ali naqueles comentários mesmo, eu fui pros Estados Unidos, trabalhei num emprego ganhando um salário mínimo e me ferrava porque pagava 600, 700 dólares de aluguel, daí tinha que pagar isso, tinha que pagar aquilo e eu falei, show! Ninguém tá questionando, a realidade é realmente essa. A realidade é que se você precisa se sustentar sozinho nos Estados Unidos ganhando seus 1.500 dólares, você vai passar bastante perrengue. Só que agora eu pergunto pra galera, em 1.412 no Brasil, tu não passa perrengue? Porque a gente acabou de ver ali os aluguéis das casas. É um valor absurdo. Só que a gente olhou também kitnets, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. A impressão que eu tive e dois amigos meus moravam nesses kitnets aqui perto da minha casa, a impressão que eu tenho é que os kitnets dos Estados Unidos são muito melhores do que os kitnets aqui dentro do Brasil. Me desculpa. E olhando o preço das casas, me parece que 150 mil dólares e 150 mil reais são bem discrepantes também do que tu consegue comprar nos Estados Unidos com o que tu consegue comprar no Brasil. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu arrisco a dizer pra vocês aí que as casas minimamente boas aí na tua cidade, elas vão começar a partir de 350 mil reais. Casas aceitáveis vão começar a bater 500 mil e casas muito boas vão começar a bater pelo menos 850 mil ou um milhão de reais. Deem uma olhada nisso, tá? Então a questão é, será que eu menti quando eu falei será que eu menti quando eu falei aqui que um cara virando hambúrguer nos Estados Unidos ele tem o mesmo poder de compra ou melhor, ele tem mais poder de compra do que os 10% mais ricos do Brasil? Será que esse cara aqui virando hambúrguer ele consegue ter um poder de compra tão bom quanto os 10% mais ricos do Brasil? A gente pode afirmar isso que sim olhando os dados esse cara com 1500 dólares ele compra 5 Nintendo Switch no mês. O André o fator Nintendo Switch mas esse cara trabalhando virando hambúrguer no McDonald's ele compra um Nintendo Switch um Playstation 5 e um Xbox e Silvio Belo leva uma TV ainda de brinde sacou qual é que é Silvio Belo e compra uma TV junto no Brasil ele não compra nem o Xbox nem o Playstation nem o Nintendo Switch e nem a TV sacou qual é que era? E aí eu quero deixar eu quero eu deixo bem claro eu não vou deletar nenhum comentário não vou banir ninguém eu deixo bem claro que eu gostaria muito que vocês aí de casa colocassem aqui embaixo nos comentários falassem assim André mas eu acho que lá comida é assim lá o que que é pior nos Estados Unidos do que aqui? porque nos Estados Unidos a gente for parar pra analisar até mendigo fala inglês suente tô brincando tô brincando mas assim coloque aqui embaixo o que que vocês acham que realmente é pior nos Estados Unidos Ah André mas nos Estados Unidos não tem Suzy aqui tem galera o pessoal que trabalha lá nos Estados Unidos paga 90, 100 dólares por mês pra ter o seguro saúde que é a mesma coisa que pagar um plano de saúde no Brasil você paga 100 reais num plano de saúde no Brasil? você não paga eu sei que eu não pago tá? eu sei que eu não pago então tipo assim o cara fala assim não, mas nos Estados Unidos não tem SUS lá se o cara sofre um acidente ele se fode daí eu falei tá, mas no Brasil o cara não se fode? no Brasil o cara não se fode? quando o cara vai pro SUS o cara é curado instantaneamente lá tu é o Faustão irmão? você não é o Faustão irmão você é um pangaré você é um pangaré infelizmente você tem 50% de chance ou você consegue ou você não consegue atendimento mas a questão é a galera que trabalha nos Estados Unidos cara a galera que trabalha lá nos Estados Unidos eles eles pagam seguro galera eles pagam seguro tá? podem ficar tranquilos enquanto isso então vou aguardar os comentários da galera aqui de baixo falar e não venham falar de comida tá? eu já vou deixar o spoiler pra vocês não venham falar de comida nos Estados Unidos porque comida lá é cara não venham falar de comida tá? porque vai ser muito humilhante eu ter que responder vocês e mostrando que lá a comida é muito mais barata do que aqui no Brasil vai ser muito humilhante tá? lembrando que o quilo da maçã no Brasil tá 17 reais grande abraço a todos deixa o like deixa um comentário extremamente importante valeu e tchau 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 Obrigado.